Lá do aeroporto, alguma novidade? Será que o Cidmarco e a Nádia tem como entrar com a gente? Só pra saber, né? Opa, tem avião parado ali, mãe. Opa! Tá vindo o helicóptero. Será que é o secretário Beto Preto que tá vindo nesse helicóptero? Aí, Nádia Lopes! Tá chegando o helicóptero. Essa é a imagem da esperança, mas aqui acho que por enquanto não. Acho que não vem vacina nesse helicóptero. Tem gabo, beija-flor? Pois não, Nádia? Oi, beija-flor. Sim, como vocês podem perceber nas imagens ao vivo, tem um helicóptero chegando aqui no aeroporto regional de Maringá. Seria, então, o secretário de saúde do estado Beto Preto, que já está chegando aqui na cidade, né? A informação que a gente teve quando chegamos aqui se confirma. Então, o secretário de saúde do estado Beto Preto já está em Maringá. Está pousando neste helicóptero e, em poucos minutos, uma aeronave de grande porte deve vir aqui transportar as primeiras doses da vacina da Covid-19. Este helicóptero que vocês estão vendo aí é o secretário de saúde Beto Preto, que veio direto de Curitiba e está chegando aqui em Maringá neste exato momento, beija-flor. São imagens ao vivo direto do aeroporto aqui da cidade. Olha só, o helicóptero já está se aproximando aqui da pista, como você pode perceber. E daqui a pouquinho nós já vamos ter a imagem do secretário de saúde do estado, Beto Preto, descendo aqui no aeroporto de Maringá. Beijo, olha só, o helicóptero já vai pousar aqui na pista. Pode deixar a imagem, Sidmar, deixa a imagem. É o helicóptero do governo do estado, o helicóptero da Polícia Militar, chegando neste momento, pousando neste momento no aeroporto aqui de Maringá. Neste helicóptero, o prefeito, o vice-prefeito Edson Escabora e o vice-prefeito Ulisses Maia, doutor Batista aqui para o meio também, vereadores aí também, pessoal já se aproximando ali da aeronave, do helicóptero, está chovendo lá neste momento. Opa, arruma um guarda-chuva aí para o secretário, mas não arrumar nem para o prefeito. Será que o povo não levou o guarda-chuva para lá? Mas está aí, o helicóptero, a Nádia Lopes e o Sidmar também se movimentando, o helicóptero já pousado, guarda municipal, pessoal ajudando ali no esquema de segurança, mas ainda não é a vacina, viu gente? A vacina deve chegar num avião, num avião, numa outra aeronave. E aí todo mundo se aglomerando com a chegada do secretário que vem trazer a informação, vem trazer a informação de que daqui a pouquinho o avião chega com a vacina no aeroporto aqui de Maringá. Aí, ó, o prefeito, é, o prefeito indo em direção ao helicóptero. Alô, Nádia Lopes, você me ouve bem, Nádia? Sim, Beija-Flor, estamos te ouvindo, já estamos bem próximos aqui do helicóptero, como vocês podem perceber nas imagens ao vivo, o secretário de saúde do estado, Beto Preto, já está descendo ali do helicóptero, o prefeito Ulisses Maia está aqui no local, todos ansiosos, Beija-Flor, para este momento histórico aqui na nossa cidade. São imagens ao vivo, direto do aeroporto aqui de Maringá. Para você que está ligando a sua TV agora, o helicóptero acabou de pousar aqui na pista do aeroporto da cidade. Beija-Flor. É, o secretário está descendo da aeronave, né? Pessoal, ah, por que será que demora? Na verdade é todo um esquema de segurança ali, né? Segurança para descer do helicóptero, mas a gente está na expectativa, né? Até para confirmar se realmente é o secretário Beto Preto, o secretário de saúde do estado, o ex-prefeito de Apucarana, que vai descer desse helicóptero e saber dele quais as informações que ele tem para passar, principalmente a respeito da vacina. Se de mar aproxima a imagem, se de mar aproxima a imagem, e isso, é o secretário Beto Preto mesmo, é o secretário Beto Preto mesmo que está no helicóptero. É, vai descer, desce logo, secretário. Nosso tempo está corrido aqui. É, agora deu para ver que a chuva deu uma trégua lá, a chuva deu uma trégua. Ô, Sinegra, cuidado aí, coitado do Sinegrafista, né? É, quase que acabou caindo. Esse é o secretário de saúde, ele vem cumprimentar o prefeito Ulisses Maia. Coloca o palitoque, o vento está frio, secretário. Vai pegar resfriado aqui, aqui na nossa cidade. Alô, Nádia Lopes, com você aí, vamos lá. Isso aí, beija-flor, o secretário Beto Preto acabou de chegar aqui, está cumprimentando o prefeito Ulisses Maia. A gente vai tentar uma entrevista. Secretário, seja bem-vindo à cidade de Canção. Não, não. Chegaram ainda? Três, quatro minutos. Estamos ao vivo para a Band Maringá, um momento histórico para todo o nosso estado. Sem dúvida, para todos nós. Acho que brota mais esperança no nosso coração, trazendo vacinas para as equipes de profissionais de saúde da linha de frente, em todos os municípios da região. Começa aqui com Maringá, essa porta que se abriu aqui em toda a região noroeste, para atender os paranaenses afetados pelo Covid. E também respeito a memória de tantas pessoas que perderam a vida. Mas, o governador Ratinho foi rápido, nós estamos trazendo essa quantidade de doses inicialmente. Temos um projeto até o mês de maio de 2021, vacinar 4 milhões e 50 mil paranaenses, desde que tenhamos as vacinas. E o fato, o fato de vacinar, com certeza, já é um atenuante da doença. Porque nós vamos ter casos mais leves, aqueles que acontecerem, ou não vamos ter casos. Então, isso já é muito importante. Hoje, de cada quatro paranaenses que perdem a vida pelo Covid, três têm mais de 60 anos. Então, por isso, além dos profissionais de saúde, queremos vacinar também os idosos, as pessoas com mais de 75 anos, depois com mais de 70, mais de 65 e, por fim, com mais de 60 anos. Está aqui o doutor Batista, tudo bem, doutor Batista, nosso deputado. A Assembleia Legislativa colocou recursos também à disposição. Se, porventura, for necessário comprar vacinas, os recursos também estão garantidos, estão guardados. A Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, quero agradecer aos deputados. Mas, nosso caminho é cobrar, pedir, insistir na manutenção do Programa Nacional de Imunizações, perfeito Ulisses. Porque é esse programa que vai nos dar vacinas para todos os municípios, de maneira isonômica. Não vai faltar para ninguém. Por isso, a nossa luta e nós continuamos insistindo nesse assunto, levando adiante, junto com o nosso governador, Ratinho Júnior. Secretário, a segunda dose já está garantida também para essas pessoas que vão receber a imunização hoje? Por essas pessoas que vão ser imunizadas nesse momento, nós estamos soltando a primeira dose nesse momento. A segunda dose está estocada. Nós vamos passar para os municípios nos próximos 10, 15 dias. Prioritariamente, atender quem está na linha de frente. É o médico, é o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que está na linha de frente do atendimento do Covid. Estes são os nossos guerreiros que nós temos que valorizar. E eu tenho certeza que eles vão ter todo o apoio dos municípios. O estado do Paraná não vacina ninguém. Quem vacina é a Secretaria Municipal de Saúde, é a Prefeitura, os servidores das salas de vacina de todo o estado do Paraná. São 1.850 salas de vacina distribuídas no nosso estado. São esses homens e mulheres que estão preparados para vacinar. Cabe a gente comprar a seringa, comprar agulha de boa qualidade, algodão, álcool, cuidar que os equipamentos de proteção individuais estejam à disposição dos municípios. São os municípios, e aqui eu quero agradecer os prefeitos na pessoa do prefeito Ulisses Maia, dos secretários de saúde. Estes é que estão na linha de frente, junto com os nossos guerreiros médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Ok. Aí esta foi a fala do secretário Beto Preto, aqui, que acabou de desembarcar aqui em Maringá. Beija-flor, a informação que a gente tem agora é que a aeronave já está chegando aqui em Maringá. Viu? A aeronave já está chegando aqui em Maringá. O secretário de saúde do estado já desceu aqui, como vocês conferiram agora a entrevista. E a aeronave já está chegando, Beija-flor. É questão de poucos minutos. Já teremos, então, as mais de nove mil doses da vacina da Covid-19 para os trinta municípios da décima quinta regional de saúde. Movimentação intensa aqui não poderia ser diferente, né? Olha só, todos aí ansiosos, né? Todo o pessoal da imprensa voltando ali para o local onde nós estávamos instalados, porque a informação que a gente tem é que a aeronave, em poucos instantes, vai chegar aqui no aeroporto de Maringá com as primeiras doses da vacina. É, muito obrigado, Nádia Lopes. Abre a imagem aqui dentro do estúdio. O André Almenar, a gente acabou invadindo o horário dele aqui, mas é por uma causa justa, André. Até porque esse momento da vacina chegando em Maringá, daqui a pouco a gente vai ter esse momento, acaba sendo um momento histórico para a nossa saúde local aqui, né, André? Eu acho que é o momento mais importante do ano de 2021. Exato, muito bem. É o dia mais importante, é uma esperança que começa a nascer aqui para nós, maringaenses. É a chegada desse medicamento, né? A gente não vai receber esse medicamento agora por enquanto, mas é igual o nosso amigo aqui da Band, o Mirandinha, falou. Só dos idosos receberem, né, vai desafogar os hospitais, as pessoas que estão em asilos, os profissionais da saúde, beija, isso é um ponto inicial para a esperança voltar a nascer aqui em Maringá. Com certeza, André. Muito obrigado, meu amigo. Ó, daqui a pouquinho, gente, tem o Bande Cidade, primeira edição. Eu posso chamar o intervalo agora? Ô, André, depois você deixa, né, fazer o sorteio, não tem? É, beleza. Hoje acabou, né, é que coincidiu da aeronave chegar bem na virada do programa, bem na virada do programa. Olha lá, André, tá chegando. Ó, o Bande Cidade já tá começando também, viu? Tá vindo o avião, cadê? Olha lá, tá na pista. Já tá na pista? Já. Acabou de depolar aqui, né? De pousar aqui. Ah, já acabou de pousar ali, ó. Acabou de pousar, acabou de pousar o avião trazendo a vacina da Covid, hein? Já tá taxiando aí, senhor? Vamos deixar direto aí, vamos deixar direto a programação ou não? Olha lá. Tá taxiando. Vamos ver o seguinte, enquanto ele taxia. Isso. A gente chama o intervalinho, pode ser? É um breakzinho, é rápido, viu, gente? Continue acompanhando aqui a Bande Maringá, vamos lá. De volta, Beija-Flor na TV. Olha lá, volta a imagem aqui pra dentro do estúdio, André Almenara. Olha aí, Beija-Flor. O jardim chegou, André. Olha aí, Beija-Flor, acaba de tá taxiando agora aqui na pista do aeroporto com as doses do medicamento, né? Nota Covid. 1.300 vacinas. Isso. Nesse primeiro momento, mais o pessoal da saúde, né, André? Exato. Que vai receber a vacina. Isso, profissionais da saúde, idosos que estão nos asilos. Exato. Olha aí, ó. Momento histórico. Ó, esse é agora há pouco, né, o helicóptero e agora o jatinho chegando, então, trazendo a vacina. Ainda tá taxiando, né? Tá em movimento ainda na pista. E quem diria que a chegada de uma aeronave no aeroporto de Maringá, ela seria tão aguardada, né, André? A gente parece que nunca mostrou tão um avião aqui no aeroporto de Maringá como nós estamos mostrando hoje, né? É uma chegada tão esperada, né? Porque a carga é valiosa, a carga é valiosa, né? A carga é uma carga importante. Demais, né? É uma carga importante. Olha que já chegaram os aviões aí lotados de dinheiro quando eles abastecem o Banco do Brasil, mas ninguém faz barulho. Agora esse aqui não, esse é o que vem trazendo a esperança. O André daqui a pouco dá sequência nessa informação, né, André? Nós vamos, nós vamos até deixar direto o programa aqui, né? Sem corte, vamos mostrar aqui a descida das caixas com as vacinas. Exatamente. Pode deixar a imagem direto lá do aeroporto? Deixa a imagem. É que a gente tem um compromisso aqui que a gente não pode falar. Sorteio do programa, mas deixa a imagem aí, deixa a imagem. Já vou girando aqui, já vou girando, deixa a imagem do aeroporto. Lembrando, né, Beja Flor, que é tênis da Jucali Calçados e você pode trocar a numeração. E além do tênis, uma pizza. Ganhadora. Ganhadora Luana Vitorino Valdemir. Parabéns, Luana, compartilhadora. Leva o tênis e uma pizza. Beleza, então. Alô, Luana, um abraço pra você. O André pode seguir direto aqui, como é que é? Ah, tá. Ó, daqui a pouquinho, gente, dentro de poucos instantes, dentro de poucos instantes, a nossa equipe volta com essa imagem. Com essa imagem, o André já se posicionando aqui, né? Pode seguir? Podemos seguir? Pode seguir? Vamos seguir, então. Aí, André. Vamos lá, a bandeira de Maringá, da bandeira de Maringá, da cidade de Maringá. A bandeira do nosso município, né? Exatamente. Sendo colocada. Esse aqui é o Guto Silva, né? Isso. Parece que é o Guto Silva. É, tá de costa, me parece que é. O Ederlinha, o caminho, o secretário. Exato. É, de saúde. Alô, Nádia, tá ouvindo nós aí, Nádia? Alô, Nádia? Sim, Beja Flor, estamos ouvindo você e o André Almenara. A aeronave já chegou aqui, como vocês podem conferir. Olha só, imagens ao vivo. A vacina já chegou aqui no nosso município. É um momento emocionante. Olha só, o pessoal aplaudindo. Olha aí, Beja Flor, a caixa sendo descarregada. Neste momento, André e Beja, olha só, André, estão retirando aí as caixas com as primeiras doses, né? Um momento histórico, emocionante aqui na nossa cidade. As primeiras doses já chegaram aqui em solo maringaense. O prefeito Ulisses Maia recebendo ali as doses também. Ederlei Alcamin, que é coordenador da 15ª Regional de Saúde. A bandeira ali de Maringá, né? Nas doses. Realmente, um momento muito emocionante aqui pra nossa cidade. São imagens ao vivo da chegada das 9.360 doses da vacina da Covid-19, que vão ser distribuídas para os 30 municípios aqui da região noroeste do Paraná, que compõe a 15ª Regional de Saúde. Um momento muito emocionante aqui, viu, André Almenara? Tá certo, Nádia. Nádia, continue aí no aeroporto, continue no aeroporto com o seu cinegrafista. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações, mas vai continuando aí. É, o pessoal, ela continua lá, André. Beleza, agora a gente tem que ter um intervalinho aqui, que é pra troca de cenário, né? Troca de cenário. O Beija-Flor na TV volta amanhã, né? E com toda essa repercussão, o André Almenara vai dar sequência na programação agora, né? Com toda a cobertura a respeito da vacina da Covid chegando aqui na nossa cidade. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.